Uma carta da Pastoral da Comunicação para a nossa Padroeira, Excelsa Santa Quitéria. Em palavras, é impossível expressar todos os sentimentos que contemplam nossos corações ao falar de vós. Virgem Marte, escolhida por Deus, nossa Padroeira e protetora, a quem aprendemos a amar desde os primeiros passos, e aos pés de vosso altar recebemos o batismo. Que gratificante é viver a Igreja e poder dizer que a juventude prospera e eleva seu santo nome às alturas. Com alegria, exaltamos a aproximação de mais um ano de festejos em sua homenagem. Tão jovens e pequenos, nos preparamos por todo o ano para entregarmos o melhor de cada um. E sempre sob sua proteção, rogamos que nos capacite nesta caminhada. A Igreja se alegra e nós, como pastoral e devotos, buscamos sentir sua presença em nossos corações. E transmitir este mesmo sentimento àqueles que, por algum motivo, não puderam ir ao vosso encontro. Ano após ano, podemos perceber seus feitos na vida pessoal de cada um aqui representado. E te glorificar é sempre uma grande honra. Tudo pensado em cada mínimo detalhe, com engajamento mútuo e expectativa pelos nove dias mais esperados do ano. Seus filhos vão ao seu encontro para testemunhar toda a fé que rodeia seus paroquianos e contemplar a beleza de seu esplendor. Ó Santa Quitéria, exemplo de fé e devoção. Protegei-nos, capacitai-nos e abençoai-nos. Atenciosamente, pastoral da comunicação. Atenciosamente, pastoral da comunicação. Atenciosamente, pastoral da comunicação. Atenciosamente, pastoral da comunicação. Tentos de contorno da comunicação.